É alto o título conquistado, quando vocês começaram essa jornada, dois meses atrás quando o Val Maria estrearam com derrota, o que mudou nesse período na equipe da Paefs? Cara, depois dos dois jogos que a gente fez lá, a gente vem trabalhando com o apoio do João, de todos nós, belas experiências, a gente conseguiu evoluir e fechar o grupinho todo mundo pra fazer uma bela partida pelo campeonato. Como foi pra equipe juntar os cacos após a derrota no tempo normal e conseguir reequilibrar e conseguir os dois gols que deram o título pra equipe? Cara, isso é mérito, muito treino, treino nosso também e eu quero agradecer a Deus por esses dois gols e muito trabalho nosso também, treino. Depois de todo o trabalho, hoje fez tudo, valeu a pena? É, acho que todo o sofrimento que a gente trabalhou desde o começo, o empenho da molecada vindo do 17, do 20, a cobrança, né? É, surgiu o resultado hoje no final do campeonato. Qual foi o ponto da mudança? Acho que um pouco de paciência, quando a gente, no final do jogo agora, a gente já viu, colocou um pouco o goleiro ali, erramos, tomamos gol e na prorrogação a gente sobrepensar um pouquinho mais, recuou um pouquinho mais e o Helder sobressair ali no final do jogo. E pelas informações vem mais gurizada aí, né? Sim, a gente tem a base do Sub-15 que sobe pro ano que vem, que é tricampeão, a Sub-15 e o ano que vem eles já vão estar agregando também na categoria 2. E aí E aí E aí E aí